O MLP faz parte do Fórum Permanente Fora de Chão de Marituba. Então a gente já vem nessa luta apoiando o movimento desde quando foi instalado esse preendimento aqui. Então a gente vem fortalecendo o movimento em prol de uma dignidade, em prol de uma vida, de um ambiente saudável para o povo de Marituba. Eu sou filho daqui de Marituba, nasci e me criei aqui já com 54 anos, nunca passamos por uma situação de degradação mesmo, de respeito aos direitos humanos. Então o MLP está em todas as atividades, as ações, manifestações, audiências públicas, reuniões aqui no Ministério Público, na Alepa, audiência na Alepa, participando já de diversas ações que a gente vem acompanhando esse processo aí. Agora hoje vai ter aqui uma audiência justamente para tratar sobre um assunto de que a promotora se reuniria com as prefeituras tanto de Belém quanto de Adanideua. E aí eu queria que você explicasse ou então dissesse o que você espera dessa reunião que vai acontecer, dessa audiência que vai acontecer hoje. Bom, a empresa Revita Goamac Verencio, o aterro sanitário conhecido Dito de Chão de Marituba, ela se pronunciou que iria fechar o empreendimento em maio de 2019. Mas até o momento a gente não tem visto que o Ministério Público realmente tenha trabalhado na situação de fechar esse lixão. A gente percebe que o Ministério Público está preocupado com os danos que podem ser causados em Belém, Adanideua e Marituba. Mas Marituba já vem sofrendo os danos de consequência desse lixo que já depositado de Belém e Adanideua. Mas a promotora ainda não definiu o lado realmente da população de Marituba. A gente ainda está sofrendo as sequelas. Eu espero que o Ministério Público assuma o compromisso de chamar os prefeitos na responsabilidade de viabilizar um novo local, fazer um estudo com um prazo curto e mais necessário que o título. Porque até o momento o Ministério Público ainda não tem assumido esse compromisso com a população de Marituba. O Ministério Público ainda não tem assumido esse compromisso com a população de Marituba.